Sr. Benck de Janeiro, qual é a expectativa da Saab com estas apresentações, workshops em quatro capitais brasileiras? A nossa expectativa é das melhores. Nós pensamos, juntamente com as federações de indústria, chegamos à conclusão que seria interessante tentar mostrar um pouquinho mais da Saab, porque ela não é só gripe, mas tem várias outras áreas de atuação, como, por exemplo, na área de aeronáutica, na área de aeronáutica civil, na área de aeronáutica militar, como é conhecida, na área de dinâmica, ou seja, mísseis de diversos tipos, como, por exemplo, míssel antiaéreo, míssel antinavio, mísseis antipindado. Nós falamos também um pouquinho sobre a área de segurança eletrônica, radares diversos, de busca de superfície, busca aérea, alarme aéreo antecipado, etc. Falamos sobre a parte de segurança civil, onde muitas tecnologias que nós desenvolvemos a partir de plataformas militares no ar, terra e mar, nós também estamos colocando no mercado, na área de comando e controle para a segurança pública. Também falamos sobre segurança, ou seja, falamos também sobre suporte e serviço, aonde a Saab, desde o início do conceito, a concessão do produto, sempre pensa no ciclo de vida. Então, por exemplo, o caça, ele dura de 30 a 40 anos, então, como será o suporte durante esse período de tempo, os mísseis também? Por exemplo, só para ter uma ideia, o RBS-70 são 15 anos sem manutenção do míssil propriamente tido. Se faz uma pequena manutenção depois de 15 anos, ele pode viver mais 15 anos. Para isso, é lógico, ele precisa ser armazenado com uma certa qualidade, em termos de ar, umidade, temperatura, mas é um míssel alto também com uma manutenção mínima. E é basicamente isso que nós queremos mostrar aqui no Rio Grande do Sul. Nós abrimos para um diálogo, queremos desenvolver o nosso relacionamento com a indústria gaúcha e esperamos que seja recíproca, essa recíproca, essa vontade também da indústria gaúcha desenvolver um relacionamento com a Saab, não só para o mercado brasileiro, mas para o mercado global.